Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Rafa Lorenzo O vídeo de hoje é com a skin clássica do Sub-Zero É a skin clássica MK Shaolin Monk Feita por mim Que eu vou estar aqui demonstrando aqui pra vocês No modo arcade Mais um gameplay skin mod MK9 Tem aí também a skin Uma skin aí que eu fiz também do Striker E aí a skin aí muito legal também do Ghostface MK Shaolin Monk é um jogo muito legal Mortal Kombat Que tá precisando aí de um remake Um remake ou se não o jogo No mesmo formato Tem essa skin MK Armageddon muito legal da Kitana que eu fiz Essa do Camillion também foi eu Essa textura aí da Esse traje aí do Camillion E aí Nossa Essa da Kitana é muito bonita, essa skin Sobrar um tempinho aí, eu pensei aqui agora De fazer também a skin In casual modes, eu reti Ai Agora aí também a skin MK Shaolin Monks do Scorpion, feita por mim também, e essa outra aí é a skin clássica MK11, do modo história do Liu Kang, tem também aí MK Shaolin Monks Shang Tsung, feita por mim também, foi uma skin que eu fiz uma atualização que deixou bem mais bonita Como eu falei né, o MK Shaolin Monks é um jogo muito legal, enquanto não tenho skins novas dele, jogos novos, é muito legal a gente tá mostrando mods desse jogo Fim 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 Tiremica no outro. Agora aí o Fatality Dá pra ver melhor a skin Mais perto Então pessoal, quem tá gostando do vídeo Marquem gostei, comentem Pra tá ajudando a continuar fazendo vídeos como esse Pra quem gosta de skins mod MK9 Dê força aqui pra esse vídeo Fomentando Marcando gostei Se inscreve, marquem o sininho de notificação pra ser avisado dos vídeos com antecedência Quem tá chegando agora, se inscreve Dá bastante força pra ficar lá Essa skin aí muito legal também do... Mr. X do Resident Evil 2 Eu tô esperando uma skin aí, que acho que logo vai vim Que é a do... Eu vi imagens hoje Que é a do Iron Man É uma skin que faz muito tempo que eu tô esperando Parece que tem alguém fazendo aí Aí assim que tiver eu já vou trazer um vídeo demonstrativo aqui no canal também Fatality Fatality Vengeance will be mine Round one, fight Ficou muito legal E é isso aí pessoal Muito obrigado pra quem tá vendo o vídeo Que acompanha aqui no meu canal Ficou muito legal E é isso aí pessoal Eu vou tá finalizando o vídeo com essa última luta Pra não ficar muito longo o vídeo E é isso aí, até mais Muito obrigado, valeu!